Alguns gramas de prevenção podem valer mais do que algumas toneladas de cura. Pensa um pouco nessa frase. É o famoso vale mais prevenir do que remediar. Nós somos campeões em não prevenir, mas em remediar. Então reflete sobre você mesmo e sobre a sua vida pra entender o que de fato você sabe que você pode prevenir tomando pequenas atitudes que não vão te custar muito pra que no futuro você não precise correr atrás das toneladas de cura. E eu não falo só da saúde física, da saúde do seu corpo. Eu falo de tudo, falo de tudo mesmo, em todas as áreas da sua vida. Através de uma auto-reflexão, você sempre vai encontrar pontos em que, com algumas pequenas atitudes visando alguns gramas de prevenção, você economiza toneladas de cura, posteriormente, lá na frente. Se você busca o desenvolvimento pessoal e o aprimoramento contínuo, então baixa de graça o meu livro digital As Sete Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites entrando agora em engrandece.com. Barra livro.